Partiu. Um K de PDL, voltando. Pra cada derrota na ranked, um URF com um subs. Pra cada derrota, uma flexão. Pô, precisava. Não, eu vou voltar a treinar quando tiver barra em casa. Por enquanto, eu vou acumular energia na barriga. Oi, seu Nari Gudulino, eu tô com coronavírus e de quarentena em casa. Nada melhor do que ver sua live e aprender a se dar. Boa, se isola aí, até passar. Aí, cada derrota, URFizada com um subs. I'm gonna die. I'm gonna die. Ó, dá um Q ali, dá um Q ali. Irma...irmano. Please? É isso, foda-se. Meu Deus, esse tá cheirado de pedra. Ai, ai, ai. Meu time é muito ruim. Trola pra caramba. Lá, 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 lá. Ah, velho. A INA, velho. Unlucky, time. Roladíssimo. Vai dar explicativo? Não tem que explicar, velho. É só assistir o show aí, rapaziada. Tem que querer ser desumido, Roloni. Viri, chaco. Não tem que parar. Vai dar, cara. Tô pensando, tá com uma carinha de que quer, mano. Patrocinar. Girl, you got it. You got it, girl. You got it. ei tô rambinho que os caras tiveram pena do namo lna e lna Quando eu não jogo nenhum jogo, não jogo nenhum jogo. Oh meu Deus! Perichaco, brinca pra caralho e os caras só tiltão. Eita, é um luck, hein, velho. Só o VAPO, rapaziada. Hoje a live tá only VAPO, hein? Qual mega tu usa na sua net aí? Usa o... O 100. Não, 300. 300 regas. Mano, se eu não me engano eles zupam vocês nessa... Wave. A Cãozinho dançando aí, mostrando pro que vê em. Vamos. Needy, the next one. Oh meu Deus! Look in the velocity. Pimenta. Coming from Brazil. Rapaz, que momento, hein? Vapo Ih, trolei, trolei MB, sua quadrados vindo forte com sua KO Caitlynzinha, Caitlynzinha Você vai de Valalala Oh my god Rakan in the velocity Oh my god KS-zada Será? Qual a chance? What's the chance? What's the chance? 3, 2, 1, go Vapo Ah, eu vou de conteúdo aqui Contente Isso aqui, isso aqui não é gameplay raiolo não Isso aqui é conteúdo, rapaziada Isso aqui eu já fazia com bronze lá em 2015, tá ligado? Quando, cara, é essa box aqui Isso aqui, velho, eu já faço há mil anos, velho O miserável é um chefe Gastou o pós-choque Boa leoninha Vapo Eita, quase que eu faleci, hein? Nossa, o cara Flechou pra mim Noob Worth F-Kate Bill Kate Exaust de Leona Ih, só sai Sai saindo Sai saindo Cara, a Leona veio com uma trinket ali Eu não entendi nada, velho Andando reto Sei lá A gente tá sem F e vai pagar caro pelo que ela fez agora Ela já tá 0,5 Eu vou deixar ela 0 todos I'm on the way Vapo Eu tô jogando bem Ué, calma aí Ela flechou de novo? Ah, foi a Zeke que flechou É, barra 1 no Challenger Pô, vocês já viram aquele filme Countdown, velho? O que vocês acharam? Eu achei troll, velho O Dolo K tá meio chato ultimamente Tá marrado Não sei que filme é esse Countdown é o filme de um aplicativo É meio terror e suspense Eu achei bem bosta, velho De um aplicativo que os caras baixam, tá ligado? Que mostra o tempo que eles vão morrer Aí eles começam a ficar doidão 11 barra 1 e eu não doi cá no maluco que não tem um item de defesa Alguém clipe e manda pra Riot e fala Riot, Chaco não é assassino, buceta Ô, bufa Ou transforma essa buceta num suporte logo Pensa, velho A reto nerfou tanto Chaco, velho Que, sei lá, velho Ele só é roubado porque os caras são burros, velho O boneco não é roubado porque ele é forte, tá ligado? Não é igual, sei lá O Zed sai na frente e ele bata todo mundo O Chaco não O Chaco é roubado porque os caras são burros Não porque o boneco é da dano, é forte O cara joga bem, tá ligado? Assim, se o boneco Ganha bastante game Não é mérito do boneco É burrice dos caras, tá ligado, velho? O Joner fala Buffar, né? Dar um buffzinho Pô, dar um dano pro boneco aí, velho Não é possível Se o AD Carry lá faz uma Matar ninja O boneco não dá em cá Nunca vi Se o ADC faz tab ninja E o Zed tem dractar Ele mata Pelo flanco tentando pegar qualquer um Bem na torre Ela já tá no chão Uhul Tô maluco Vocês tão ouvindo muito teclado aí no microfone? Eu tirei o RTX Voice Tava zaralhando muito o meu áudio Ai, velho Pra que fazer isso? Oh my god Vai, para meu recalho aí, esperto Nossa, eu tei sem querer Foi reflexo Eu só matei a Caitlyn Porque ela não fez tab Se ela tivesse tab Ela saia viva e me matava ainda Tudo dá, tudo? Experimenta fazer o Gumi logo depois da dractar Dá mais power power spike Muito bom O foda é que o Gumi é muito caro, velho Eu vou matar essa Caitlyn aí só pelo conteúdo, velho Agora eu vou matar a Leona Os caras lá são guerreiros, né, velho? Ah, rapaziada Eu só dei cá porque eu dou 13 barra 2 Já tem 80 itens E o maluco ali tá 1 barra todos, velho E não fez tab Se ele fizer uma tab, eu não mato mais Ó, já tá tiltado Puxando aquela side ali é porque tá tiltado E eu vou matar ele nos golems Nossa, ele vai puxar outro wave Tá tiltado, tá tiltado Ó, ele vai puxar outro wave Se puxar outro wave é porque tá tiltado E vai morrer Ah lá Tá tiltado, velho Quando o cara faz isso no raial É porque ele já tá tiltadaço, velho Ele tá titi? Assim Por que eu usar arco-leito e não eletrocutar? Sei lá, alguma forma de tentar fazer o boneco dar mais dano, mas... Não, mas se ela fizer uma tab e eu não dou mais de carro, velho 100% Vou matar a Caitlyn de novo, só pelo role E trole Not worth Eita, dei um K pra Caitlyn Pimenta cinza ou só pela XT, XT Not stonks Já que é campeão de burst, o trovão é bem mais eficiente Se tu quer lidar e cá, não dá pra ficar usando colheita Beleza então, professor Ah, mas e se eu quiser só dar um Qzinho e um E pra finalizar? A colheita é bem melhor do que o trovão Por mais que o Chaco seja um assassino, ele também é muito pega-resto E o trovão e a colheita ajuda, tá ligado? Qual é, rapaziada? 86 subzão pra não bater 2K, hein, mano? Quem vai fazer o good? Mas se tu só quer pegar resto, então não reclama do boneco não dar e cá, né? Depois dessa, entrei na sua live e você ganhou Creio que eu mereço um obrigado e creio que com isso eu devo dar um sub Eu estou errado Está certíssimo, muito obrigado no seguinte por entrar na live You always make the difference, bro Vou passar um áudio, rapaziada Fazer o geral que tá acompanhando aí Satisfaction, tá? Mas Como ficou com os argentinos? Eu sou de Portugal, mas torci pelo Brasil 3x2, né? Eu sou de Portugal, mas torci pelo Brasil Eu sou de Portugal, mas torci pelo Brasil Eu sou de Portugal, mas torci pelo Brasil